Fala ai pessoal Chakao aqui, e hoje estamos aqui em um servidor praticamente vazio, estamos aqui nos 5 e como vocês podem ver eu tenho 43k de Warcash, sobrou uma graninha ai eu botei 39 reais e da essa quantidade O que que vai acontecer cara, eu estou em um servidor vazio, beleza eu vou tentar pegar cara, essa criança aqui ta a Scarelli PDW, tanto faz a Gold e a outra, o que acontece, eu acho que isso daqui vai dar sorte mas porém que cada um tem sua mandinga, seu jeitinho de ta pegando, beleza, eu costumo fazer o seguinte eu vou fazer o vazio, 5 caixas, ok, pego 5 caixas e abro, é para, se não vir nessa na próxima tem que vir cara não veio, ótima, vamos abrir mais 5, normalmente costuma-se dar certo pelo menos comigo, que eu sou um cara meio acho que eu sou meio rabudo né, meio surtudo, ta uma hora, uma hora, aqui ó, permanente, beleza pessoal permanente, apenas isso, o que eu faço, nada mais, ok, então vocês viram que foram 10 caixinhas que eu abri em servidor praticamente vazio, ta, ainda sobrou 25k aqui, que talvez eu boto um vipinho, ou faça outra coisa a mais não vou tentar a Gold, porque, é, não, a diferença é mínima, é apenas a, 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 a munição e, e o alcance se não me engano então, não, então, não vale a pena, então o que eu fiz, servidor vazio, 5, 5, pau, show de bola veio aqui, eu não vibrei muito, porque, ah, não tá afim não, mas, é isso ai pessoal beleza, siga o seu vídeo, deixa o seu like, adiciona os favoritos e, é nóis, um abraço a todos, valeu galera obrigado pela sorte, um abraço